Clia, lift charge Silvan, hold your arm Silvan, zero limit Bora, lenda Aê, otário Receba Se fudeu Se fudeu Vem na trocação Vem na trocação, ó Toma Olha, que arrombado Ele fez de propósito, mano Car left, clear left Ok, Dale Brother, are you taking a piss? You literally just fucking took me out You're definitely getting reported for that You fucking chode What the fuck was that? Totally illegal overtake Totally legal Let's go Oh, they crashed Goodbye, goodbye Goodbye We're gonna just hug the inside Left side There's an incident in La source Still clear left Left side Clear left Uh, starting from pit lane Seems like the call Right about now Remember when everybody's like Hey, you should start from the pit lane You should start from the pit lane Not here Not here You're taking me You're taking me You just turn straight into the corner O que? Oh, eu sabia que ia... Eu estou na front. Eu estou na front. Go, go, go. Não vou para eles. Eles vão me rear-end. Oh! Eu estou na frente. Oh! Oh, que foi rápido. Oh, meu car. Oh, meu car. Meu car é dentro de minha car. Vocês vão sort isso? Eu acho que ele está ficando em mim. Eu vou. Eu vou com ele com ele. Eu não consigo! Ok. Alright. É um perfecto. Que que foi acontecendo? Ei! Que que era o que aconteceu? Oh, meu car... Escai. Fcai. Fcai. O meu car... É o meu caro. Fcai. 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 Oh! People are wrecking! They are wrecking! Oh my goodness! Somebody just hit somewhere! Minutes 2.217 Outside? Still out there? Still there? Still outside? Yes, they are. He went right in front of me. I had a ringside seated devil. 57, thank you.